Hoje vamos invadir novamente uma conta secreta No Clash Royale E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera é o seguinte, hoje voltamos aí a invadir uma conta Uma conta secreta aí do Clash Royale Que muita gente não sabia que eu podia invadir as vezes, né? É, é o seguinte, é a conta da G... É a conta da G-Clash Ela tá aqui ó, na arena 4, o parquinho da P.E.K.K.A Porque eu dei uma subida aí no nível dela, né? Dei uma melhorada nos troféus Ela ficou meio assim, achou estranho, mas eu falei Não, você já tava nessa arena, cara, você já tava lá Ela, mas como, não lembro Tava Até hoje ela não sabe Bom, é o seguinte galera, é o seguinte Bom, vamos novamente jogar aqui na conta dela Mas antes vamos abrir aqui alguns baús, mano Vamos abrir o baú da coroa primeiro Primeirinho aqui o baú da coroa Temos ouro, estou aqui no meu tablet E vamos lá, ouro 540, não Ah tá, 543 eu fiquei, 311 de ouro Tô ficando louco já aqui ó Mais uma aqui, geminhas 4 gemas Temos também flechas E bola de fuego Bola de fuego, mas duas cartas Torre Inferno, desbloqueamos Como se fosse grande coisa E mais uma carta aqui É o canhão Brincadeira Torre Inferno dá pra montar um slog bait Zika, mas ela não tem barril de goblins É Bom, vamos lá Vamos então abrir aqui Vamos abrir esse baú de prata aqui Mano, não quero nem saber, mano Ela deixou abrindo aqui Vamos abrir o baú de prata dela Ouro mais Tesla E também cabana de goblins Beleza, vamos deixar abrindo o outro baú de prata E vamos fazer o seguinte Ah, deixa eu ver o que tem ali Ainda tá no baú Ainda tá no baú mágico que eu deixei lá nas missões Beleza Vamos aqui então Jogar aqui Mas antes vamos abrir este baú O baú do clã Isso mesmo Será que vai vir alguma coisa boa? Ó, os caras do clã nem sabem, mano Qual vai ser Bom, deixa eu doar aqui uns Uns bombardeiros Vamos abrir o baú do clã Vamos dar uma zoada aqui Vamos abrir o baú do clã Depois mandar umas mensagens pros caras, mano Mas é o seguinte 1600 de ouro Mais Corredor Desbloqueamos o corredor, galera Muito bom Gostei agora, hein Desbloqueamos o corredor É nível 1 ainda, mas beleza Temos também goblins lanceiros E lápide Nossa, eu tava tentando fazer um deck Pra ser bacana com ele Mas não tinha o corredor E agora tenho Vamos lá Mini P.E.K.K.A Essa é uma carta Zika indispensável Neste nível Temos também o cavaleiro 169 cartas E a última X-Besta Podia vir barril de goblins, né, mano Podia vir barril de goblins Mas não veio Veio o corredor Tá valendo Vou escrever aqui como se fosse menina Oi, pessoal Tudo bem? Tipo menina, né, mano Bom dia Bom dia Bom dia É, tipo meninas Beleza, vamos lá Vamos jogar então agora Depois a gente vê o que eles falaram Ó, responderam Vamos Ah, beleza Tá bom Temos ali duas cartas que desbloqueou A torre inferno E o corredor, galera O deck que eu tô utilizando Esse deck maluquinho aqui, ó É um deck aqui que eu vou forçar ele A utilizar Feitiços O adversário utilizar Feitiços Então utilizar flechas Utilizar um zap Utilizar bola de fogo Alguma coisa Que vai counterar os meus feitiços Por isso Essas cartas Que estão aqui em cima Pra poder counterar A ideia é jogar O gigante Com a horda Atrás Ou até mesmo Com os goblins Beleza Vamos lá Vamos testar Vamos ver o que vai dar Partiu então Só que vamos É nóis Foi Vamos lá Pegamos aqui o Gene Gega Gene Géja Do clã Albikings Beleza Vamos lá Vamos começar aqui Dando aquela Acelerada lá na frente Pra ver o que ele vai fazer Será que ele tem Vai gastar alguma coisa Será que ele não vai Colocou ali Hum Interessante Colocou O bebê Dragão Vamos colocar aqui Nossa amiga Varkyria Pra destruir logo Esse corredor E na sequência aqui O nosso servinhos E vamos ver se ele vai gastar agora Alguma coisa Gastou Gastou bola de fogo Gastou bola de fogo Mas vai tomar um danozinho lá Bateu uma vez De leve Mas tirou muito já né Uma vez Da mini peca Já é o suficiente Pra dar trabalho Pra um bom tempo Né galera Bom vamos lá Vamos colocar aqui ó Agora os goblis Lá em cima Pra ver se ele gasta novamente Alguma coisa Não tem nada Então vamos colocar Ah colocou Beleza Tá valendo Tá lindão Tá lindão Opa 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 Vamos puxar aqui Pro cantinho Colocar Valkyria Em cima E é isso aí Agora a gente já vai preparar aqui O combo Do lado direito Galera Muito tranquilamente A gente vai conseguir Se livrar E vamos ver se ele vai gastar Alguma Algum Feitiço Ó Bebê dragão lá em cima Feitiçozinho em cima Vamos colocar ele então Ai caraca É Vai matar Uuuuh Bebê dragão vai pegar Mas beleza Tá valendo Vamos que vamos Que vai dar bom Vamos colocar o gigante Aqui pra de novo Deixar nossa torre Matar O bebê dragão E com isso Ele não vai chegar Na nossa torre Em nenhum momento A gente vai Tentar travar ele O máximo possível Vamos lá Joguei a flecha Aqui em cima Pra não perder O meu gigante Vamos colocar ali Os goblins lanceiros Porque aí ele não vai Pra cima Da valquíria Vamos que vamos Batendo lá bastante O gigante E vai limpando Ali né Vamos preparar Nossa valquíria Aqui pro príncipe Chegar e não Matar de primeira Vamos colocar aqui Nossos servinhos Porque vamos tomar Um danozinho Mas tá valendo Tá valendo Tá de boa Ele pensou que eu gastei Meus servinhos Lá e não teria nada Eu tenho Horda de servos Meu amigo E já foi Ele gastou as flechas Mas já tinha rolado Não deu Beleza Temos aqui a flechinha 59 Exatamente o que a gente Precisa lá do outro lado Então Vamos fazer o seguinte Colocar aqui Nossa pequinha Nossa Beleza Vamos travar ali Pra não perder Nossos goblisítios E tá valendo Vamos agora colocar Os servos Atrás do gigante Ó Já morreu Nem precisava ter feito aquilo Vamos colocar Outro gigante Double gigante Lindo demais Vamos de valquíria Agora ele usou As flechas Então Vamos de Horda de servos Beleza Vamos ver o que ele vai fazer ali Vamos ver o que ele vai fazer Cadê a bola de fogo Cadê as flechas Cadê tudo Parece que deu certo Né rapaziada Ele teve que gastar Mas já tinha rolado A derrubada Da torre Galera Deu muito bom Galera Deu muito bom Foi muito bacana Ganhamos mais um baú de ouro Completamos aqui Uma missãozinha Vamos resgatar aqui A recompensa Mais 20 ali De Tiquetezinhos Para a gente trocar Pelo baú mágico Deixa eu ver Carta épica Batalha em duplas Batalha em duplas Eu odeio Então não quero Vou trocar aqui para ela Não quero nem saber Vamos lá Vamos ver aqui O que eles falaram Bom dia Vamos jogar De clash Cadê Glecimar Vamos Entra Bora Uma entrada Meu Deus do céu Show de bola Galera Agora vamos tentar ver Se a gente consegue jogar Uma com o corredor Será que o corredor Nesse nível Funciona Vamos tentar a mesma coisa Só que com o corredor No lugar do gigante Será que funciona Será que funciona Vamos tentar Vamos lá Vamos para cima E já vamos Só que é corredor nível 1 Né Vocês já viram Que é corredor nível 1 Não quero nem ver O que vai acontecer Mano 2 horas depois Não vai dar para levar Vamos perder aqui Em 3 coroas Mano Infelizmente Aí o cara Estava com deck zica Bebê dragão Pekka E também Barril de esqueletos Além do príncipe Só carta épica Praticamente mano Vamos dar uma olhada Nesse deck Que eu quero só ver O que ele levou Que doideira Olha lá Só carta épica Meu Deus Só tem a valquíria De não épica O resto tudo épica Que da hora E nas minhas cartas Vocês sabem aí Que não tem muito Como fazer isso não Galera Mas vamos lá Eu confio Que nós vamos conseguir A vitória Com o corredor Vamos que vamos Mesmo sendo nível 1 Nós vamos conseguir A vitória Vamos lá Colocar aqui meus goblins lanceiros Lá na frente E vamos ver O que vai acontecer Tem o valquíriazinha Vamos colocar o corredor Do outro lado Só para dar aquela pressãozinha E a gente segura Aqui do outro lado O nosso amigo Mosqueteiro Opa Só que eu acho que As minhas flechas Não matam A horda Dá uma olhada Matou Matou Boa Beleza Menos mal Eu pensei que Juro que eu pensei Que não ia matar Vamos lá Vamos lá Servinhos Não deixa chegar não Boa Beleza E a valquíria conseguiu Bater lá do outro lado Vamos que vamos Agora acho que vai dar bom Porque pô O cara veio com deck Só de épica Só a valquíria Que não era épica Meu Deus do céu Que deck doido Mas vocês viram Que funcionou O cara deu um Pau Em mim Vamos que vamos Vamos colocar aqui As tropas Do outro lado Para chamar a atenção dele Destruí-lo rápido E colocar a valquíria Aqui na bruxa Para acabar com a bruxa E também com os esqueletinhos Chamou a atenção ali Do bebê dragão Por enquanto De buenas Estamos aí Tudo sob controle Tudo sob controle Vamos colocar o servinho Aqui em cima Para poder acabar Com esse bebê dragão E na sequência Ali tem mosqueteira Para a gente também Destruí-lo Vamos que vamos Agora vamos tentar Montar ali ó O combinho novamente Vamos ver se a gente consegue Montar um combo Eu não consegui colocar Até agora A minha horda de servos Atrás De algo Vamos fazer o seguinte Não vamos deixar atacar Vamos defender E atacar Ao mesmo tempo Vamos lá Defendendo E atacando Ao mesmo tempo Bruxa Meu Deus do céu Ele foi ligeiro Mas conseguimos defender E o nosso Corredor Bateu Bastante Vamos de mini peca Lá em cima Vamos conseguir Nos livrar De tudo Belezura Vamos colocar Goblins Lá do outro lado Para tentar ver Se a gente chega Naquela torre Vamos de flecha Ali em cima Meu Deus Será que cabe? Oh Quase Quase que salvamos Ali O nosso amigo Vamos de Goblins lanceiros Para acabar Com aquela torre E agora a gente Começa a montar Ali nossa defesa Para um contra-ataque Aqui do lado esquerdo Também Agora ele veio pesado Ele veio pesado Vamos lá Vamos tentar Nos defender Aê Flechinha linda Não vamos tomar Nenhum dano Vamos lá Corredor de novo E agora eu preciso Da minha horda Eu preciso da minha horda Ele já gastou Até a flecha Então a horda Vai dar conta Ali do balão Vamos tomar só O dano da bomba Mas está valendo Está valendo Vai dar bom Vai dar bom E com isso A gente vai conseguir Garantir a vitória Com este deck Maluco aí Com os corredores Vamos colocar ali Nossos Goblins lanceiros Lá na frente Corredor lá na frente Não vai dar nem tempo De usar Conseguimos a segunda vitória E com isso Fizemos o deck Funcionar É até agora Bom beleza Vamos aí melhorando O deck Tentar botar o nível Do corredor Um pouco mais acima Porque desse jeito Fica complicado Galera Se pegar um counter É difícil Mas é isso Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Escondido Na conta Na conta Da G-Clash E comenta Em laxo Se você quer Que eu suba De arena De novo E aí ela vai olhar Não é possível Que ela não vai Vai olhar E vai falar Meu Ela vai perceber Então comenta aí Galera Comenta aqui embaixo Se você quer Que eu faça isso Tamo junto Galera É nóis Um abraço Fui Fui Tchau 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 Tchau